E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrífico e no vídeo de hoje temos ele aqui no pedaço que erva, o norueguês malandro atrevido Magnus Carlsen que agora fechou um contrato com o tias.com e teremos muito mais Magnus Carlsen nos title Tuesday isso aqui vai ser um espetáculo inclusive comentem aqui embaixo se vocês gostariam de acompanhar esses eventos ao vivo que podemos preparar tudo por aqui agora, no último evento, o Magnus jogou e saiu partidaça pra todos os lados hoje eu vou trazer aqui uma partida onde ele enfrentou o super grande mestre alemão o Matthias Bluebaum, que tem próximo de 2.700 na feed e a partida teve as malandragens noroguesas, como vocês vão ver eu aviso, hein, prepara o teu coração, prepara a pipoca e vamos à luta que é o que o xadrez sempre será agora parou, 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 e antes de saltar pra este vídeo inacreditável eu tenho uma pergunta pra te fazer tu é iniciante ou principiante no xadrez e deseja subir de nível? pois então fique sabendo que apenas jogar partidas online ou ver vídeos na internet não vão te fazer evoluir no xadrez mesmo que tu jogue 50 mil partidas se tu não estudar, tu vai continuar estagnado no mesmo rating e no mesmo nível café, meu guri, e o que é necessário então? é necessário estudo e treino junto de uma metodologia no curso da trilogia além de tu receber um conteúdo do básico ao avançado que vai te levar pro próximo nível tu recebe também um guia pra sempre continuar melhorando e o valor, ele tá na promoção 93 reais um valor muito abaixo pra qualidade que é entregue no curso então não perde essa oportunidade clica nos links que estão aqui na descrição e já garante a tua vaga pro curso uhul! então pessoal, aqui estamos nós e de brancas está o noruegueso Magnus Carlson contra Matias Blubau e aqui o Magnus não vai começar com o E4 não Rafael, D4 quem sabe? não uma inglesinha, Rafaelito? não que saia uma retezinha não ele começa com B4 eu digo o noruegueso é malandro e atrevido principalmente em blitz começou com a Urango Tango também conhecida como abertura polonesa e aqui eles entram na linhas principais o Matias já ameaça tomar esse pimpolho jogou o bispo em B2 toma aqui toma ali e a partida já está decretada no caos esta partida vai ser caótica como vocês vão ver cavalo F6 foi jogado C3 tocando esse bispeto bispo em A5 e G3 todo mundo sabe que o Magnus é fianqueteiro preparou bispo em G2 seguiu agora Rock e neste momento o bispo do Magnus está um pouquinho sem casa aqui então ele troca em F6 bispo G2 desenvolvendo e torre em D8 já preparando a ideia de D5 para limitar o bispeto de G2 segue o desenvolvimento das peças o Magnus joga E3 porque ele quer tirar esse cavalo por E2 quer jogar com D4 também seguiu então D5 cavalo em E2 C6 consolidando o centro e Rock não pode ser mal jamais neste momento o Matias tirou o bispo para F5 e D4 jogado pelo Magnus o ponto de C3 segue muito bem defendido pelos dois cavalos e nessa posição o Matias então finaliza o desenvolvimento das peças médias e o Magnus também com o cavalo em D2 bispo em D3 foi jogado uma ideia muito interessante do Matias ele crava o cavalo de E2 e quer manter o bispo agora nessa nova diagonal o Noreguês não se impressionou passou a torre para C1 defendendo aqui essas ameaças que estavam surgindo no peão de C3 e então bispo A6 mantém o bispo na diagonal o Magnus tira agora essa cravadura do cavalo de E2 e torrinha 8 jogado tentando controlar aqui a casa de E4 o Magnus passou o cavalo para F4 dama em D8 e pum rompe no centro aqui o Noreguês vai ganhando um pouco mais de espaço trocaram tudo em E4 bispo C7 de olho nesse cavalo e agora cavalo D3 e observem que o Magnus tem uma posição muito boa aqui os dois cavalos bem centralizados não está tão claro se o bispo de A6 está jogando bem por essa diagonal ou não então o Matias começa a trazer essa peça de volta para o jogo olha lá opa ganha um tempo ameaçando o peão de A2 o Magnus defendeu com a dama e agora cavalo em F6 propondo algumas trocas o Magnus gosta de finalzinho trocou por aqui diminuindo um pouco de peças no tabuleiro mas é uma posição bem complicada porque as pretas tem um par de bispos aqui mas de brancas tem o Magnus jogando cavalo em C5 foi jogado agora ameaçando o peão de B7 B6 defendendo e neste momento já começa o cálculo alienígena do Magnus porque ele não tirou este cavalo da ameaça ai Rafael Belgrino não acredita pois acredite o Magnus tomou em E8 e jogou torre E1 utilizando aqui o tema do rei que está afogado está trancado aqui na última fileira e tu não pode tomar o cavalo senão está levando mate nada mais nada menos então primeiro o Matias trocou as torres e de novo tu não pode tomar o cavalo senão olha lá mates com tomates então a partida acaba neste momento então o Matias defendeu e agora surge aqui a conclusão do cálculo alienígena o Magnus está com o cavalo ameaçado e o peão de A2 também e ele já tinha tudo calculado olha lá cavalo B3 ele jogou defende a peça depois dessa trocação sem limites e defendeu também o peão de A2 aqui o Matias centralizou o bispo e o norueguês trocou agora chegamos nessa posição de final onde dama contra dama e cavalo contra bispo agora observe um detalhe o Magnus percebeu que o peão de D5 aqui é um alvo para ele e ele vai jogar em cima disso primeiro ele melhora a posição da dama pressionando o peão de A7 o Matias defendeu de dama e aqui entra a técnica de finais desse super grande mestre norueguês o Magnus vai mandar este cavalo para onde? para E3 e vai pressionar o peão de D5 que está em uma casa clara o bispo não consegue defender olha lá começou cavalo D2 abriu uma fuguinha para ele cavalo F1 preparando a ideia de cavalo E3 mas antes disso muito cuidado tem que consolidar essa posição o Matias pressionou em C3 o Magnus defendeu propôs a troca das damas o norueguês recusou essa troquinha ameaçou invadir em B1 o Magnus defendeu também e agora sim cavalo E3 o Magnus começa a dar as cartas aqui está pressionando o peãozinho de D5 a 5 foi jogado o Magnus joga A4 fixando a estrutura tocando a dama a dama saltou para C6 e nesse momento dama B3 e olha como em alguns momentos parece que é fácil jogar xadrez tu olha o Magnus jogando e pensa isso aqui parece que é fácil extremamente complicadas as manobras que o Magnus fez aqui e agora o peão de D5 está caindo bom o Matias nesse momento começa a tentar buscar algum tipo de contra jogo aqui voltou a dama para C8 e o Magnus tem duas opções está caindo em B6 e D5 onde ele tomou? tomou em B6 porque este peão ainda é um alvo aqui nessa posição observe que o Matias não pode tomar aqui em C3 se não está perdendo o bispeto então ele jogou bispo F8 e cai mais um peão aqui defendendo em C3 aqui foi tudo por água abaixo o Matias vai tentar entrar nas linhas do esperela dama B8 tentando invadir por aqui pode surgir alguns perpétuos por ali o Magnus então tomou D5 e aqui já está controlando até diagonal de casas claras ganhou todos os peões do super grande mestre alemão a partida segue com dama B1 rei G2 dama IA1 ameaçando esse peão e agora mais uma vez o Magnus vai jogar dinâmico ele joga dama E5 rei G8 e ele não defende esse peão ele joga cavalo em D5 aqui criando novas ameaças ele está ameaçando ideias de cavalo F6 e o rei vai ter que ficar na cara da dama então nesse momento foi jogado o bispo G7 e aqui olha os temas de ataque do Magnus ele jogou cavalo E7 rei F8 e dama D6 e de novo ele não está preocupado com o peãozinho de A4 ele quer atacar o rei das pretas e está super vulnerável exposto dama por A4 foi jogado e aqui está claríssimo o Matias vai levar o Matias no tabuleiro olha a sequência do norueguês ele jogou check check e Matias no tabuleiro para cima desse super grande mestre alemão uma partida onde mais uma vez o Magnus Carlsen mostra o poder dele nos finais e está no ar a impressionante precisão o norueguês fez aqui próximo de 97% de pressão em uma partida de Blitz é inacreditável não teve erro não teve gafe não teve vitória perdida o Matias fez 85.2 e está claríssimo um final extremamente complicado de defender onde o norueguês não deixou escapar comenta aí embaixo se vocês quiserem podemos acompanhar estes eventos ao vivo preparamos tudo por aqui se tu gostou dessa análise não esquece do likezão aí embaixo e até os próximos vídeos tchau